O ex-presidente da República, José Sarney, sofreu um acidente doméstico em casa neste domingo e está internado em um hospital de São Luís, no Maranhão. Sarney, que tem 93 anos, tropeçou e caiu em casa. Ele passou por exames e se recupera bem. A informação foi divulgada nas redes sociais pela deputada federal Rosiana Sarney, filha do ex-presidente da República, José Sarney. Em junho de 2021, o ex-presidente também esteve internado para retirar líquido dos pulmões.